Olá, essa não é mais um programa Sala de Imprensa aqui pela TV Sudeste, canal 17, agradecendo desde já a Deus pela oportunidade de mais um programa, a você de casa também, pelo carinho da sua audiência há 13 anos, mais de uma década acompanhando a gente, nos prestigiando com a sua audiência. Nós estamos aí na reta final de 2019 e nós estamos também acelerando e indo para a reta final dos nossos entrevistados, de uma seleção que a gente fez aí de algumas pessoas para essa entrevista de final de ano. E hoje a gente tem uma honra de receber aqui no estúdio a Nina Kramer. Tudo bem, Nina? Tudo bem, Fabiano. Acertei Kramer? Com certeza. Já estou muito velha de conhecida. Nina é conhecida da TV Sudeste, conhecida também da gente de longa data e já esteve aqui falando de carnaval, né, Nina? Naquela ocasião você falou de que foi bloco ou foi o que? Juventude Muxaba. Juventude Muxaba. Já estive na Juventude Muxaba, no Kubitschek, né, do Jorge, e agora eu estou no Concentra, mas não sai, do Silvio, o Mestre Silvio. O Silvio já esteve aqui também. E esse bloco Concentra, mas não sai, o que concentra, mas sai, né? Sai, sai dois dias, concentra bastante e sai dois dias. Sai na terça e não sai, dos carnaval. O nome é bem sugestivo, Concentra, mas não sai, mas acaba saindo mesmo e é sucesso lá na avenida, um bloco animado. O Silvio já esteve aqui, já tiveram outros representantes de outros blocos também. E o Silvio contou um pouco da história dele. Mas hoje a gente quer saber da sua história. Só que você vai te fazer o comercial. Inclusive, já começaram os ensaios do bloco toda quinta e sábado. É, mas é bom. Às 20 horas. Vário registro que o Rodrigo, que apresenta o programa de esporte aqui, o Sudeste Esportivo, também já fez esse registro aí do bloco do Silvio. O Fabinho e o Rodrigo, o Fabinho está aqui nos auxiliando nas câmeras, no som aqui. Eles é que fazem toda essa cobertura, esse agito do esquenta, do carnaval, eles fazem isso. E depois na avenida também, né? Marina, você é de Guarapari? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Mas eu digo que, não digo que fui eu que escolhi Guarapari. Eu digo que a Guarapari me adotou, porque eu fui muito bem recebida, fiz boas amizades, passei de muitos eventos, então eu falo assim, Guarapari me acolheu. Foi mais uma das encantadas por Guarapari. E você está aqui há quanto tempo? Fazer 16 anos, Fabinho. 16 anos. Inclusive, morando, né? Morando, já visitado. Eu conheci o filho da Nina, quando ela veio aqui, naquela ocasião do Carnaval, um garotinho, você diz, eu a vi com ele e tomei um susto, porque está um rapaz barbudo. Não falo idade, não falo. Não vamos dizer que é um detalhe da idade, né? Mas vamos lá, Nina. A gente sabe que vocês participam, você, a Kelly, que está aqui no estúdio, daqui a pouco a gente vai entrevistar a Kelly, a Raquel também, a Raquel dos Correios, né? Muita gente conhece a Raquel, entregando cartas, a Kelly também, a pessoa conhece lá da praia. Mas daqui a pouco a gente vai falar com elas. Vocês fazem parte de um grupo político, né? É, do Avante. Do Avante. Para mim, está sendo uma novidade esse mundo da política, né, Fabiano? E eu estou gostando muito, estou conhecendo, estou aprendendo muito, porque eu confesso que eu não entendo muita coisa, assim. Político todos nós somos, no nosso dia a dia, mas assim, na íntegra, eu estou aprendendo agora. Muita coisa. Agora, por que eu despertar pela política? Eu acho que... Interesse? Eu acho que, como todo povo brasileiro, povo de Guarapari, a gente está cansado de ver tanta desigualdade, tanta coisa errada, só que não adianta a gente ficar indignado com essas coisas e ficar acomodado na zona... Então, eu resolvi sair da zona de conforto. Como eu te falei, é um campo novo para mim. Estou conhecendo e estou disposta a tirar essa indignação do sofá e a luta. fazer, tentar fazer a diferença, né? Isso é muito importante, o agir, né, o ser proativo. Tem um termo que está sendo muito usado agora, inclusive a Egineia, a Egineia Ribeira, que faz o programa aqui, o Mulheres em Foco. E a Egineia usa muito esse termo aqui, o empoderamento das mulheres. Existe esse termo, está muito em alta, assim, muito falado. Seria mais um movimento em torno disso também? Assim, eu vou participar, eu tenho que me empoderar da minha posição como mulher, como participante da política? Eu acho que a mulher tem que ser mais participativa, né? Tem que... E a gente tem capacidade, mas não uma coisa que recebe de empoderamento, de as coisas de sovaco, cabelo útero, não. Eu acho que a gente tem que entrar mais na política, assim, e se fazer presente, né? Porque só os homens, e não adianta a gente reclamar, a mulher não faz nada. A gente tem que estar lá. E hoje em dia as mulheres não estão muito dispostas a esse campo político, né? A mulher está acostumada a ficar em casa, vendo. Eu acho que a gente tem que sair, tem que mostrar a nossa posição, mostrar que a gente também é capaz, né? Você falou uma coisa, você tocou num assunto interessante. A mulher fica mais, não diria na zona de conforto, ou assim, mais bastidores, às vezes apoiando o marido, apoiando o partido, apoiando o namorado, ou os amigos naquele grupo, e não participa muito. Por que seria? Eu acho que comodismo, né, Fabiana? E a gente já vende, assim, de uma... Isso é coisa de histórias antigas, a mulher sempre dentro de casa, o homem que saiu para trabalhar... Cultura machista, né? É, então acho que agora é que a mulher está se posicionando mais, né?